Eu conheço um Deus tremendo, que não é brinquedo não Para o sol e treme a terra quando ele estende a mão Mandou fogo para Elias, fez queimar o altar molhado Deixou mais de quatrocentos profetas envergonhado Esse Deus fala e cumpre, luta e vê se promete paz Mas tá direto para o problema, não retrocede, não volta atrás Esse Deus fere e cura, mata e também faz reviver Levanta, derruba quem ele quer, nada é impossível, grande é o seu poder Eu conheço um Deus tremendo, que não é brinquedo não Deu visão pra Ezequiel e fé dobrada a Abraão Deu fidelidade a Ruth e muita força pra Sansão Deu sonho pra José e também já deu interpretação Esse Deus fala e cumpre, luta e vê se promete paz Mas tá direto para o problema, não retrocede, não volta atrás Esse Deus fere e cura, mata e também faz reviver Levanta, derruba quem ele quer, nada é impossível, grande é o seu poder Eu conheço um Deus tremendo, que não é brinquedo não Viu que a humanidade se perdia na ilusão Deu um jeito rapidinho e resgatou sua criação Deu seu Filho Jesus Cristo, que nos deu a salvação Esse Deus fala e cumpre, luta e vê se promete paz Mas tá direto para o problema, não retrocede, não volta atrás Esse Deus fere e cura, mata e também faz reviver Levanta, derruba quem ele quer, nada é impossível, grande é o seu poder Nada é impossível, grande é o seu poder